Hoje temos para demonstração de funcionamento no canal o Pioneer DH6350SD, fabricado em 2011. A principal diferença deste modelo para os semelhantes é a entrada auxiliar, já com Bluetooth, instalada internamente. Perguntas do tipo, não achei essa função no meu aparelho? Já está explicado, esse aparelho foi modificado e esta função Bluetooth não veio de fábrica. Depois dessa demonstração inicial, no decorrer do vídeo, eu mostro o processo de implantação da placa de recepção Bluetooth internamente. Este aparelho comparado aos modelos novos de entrada da mesma marca é muito superior. Por que ele é superior? Porque tem mais regulagens de áudio. Tem seis saídas tipo RCA para o amplificador, duas na frente do veículo, mais duas para a traseira do veículo e outras duas para o subwoofer. Estas saídas tem filtro HPF e LPF para corte de frequência. Só o que faltava além do rádio FM, CD e USB seria o Bluetooth que foi instalado agora. E iniciando os textos. Ligando o aparelho na tecla Source. Ele inicia no rádio. Mais um toque. Entrada auxiliar. Nesta entrada auxiliar, que foi instalada a placa Bluetooth. Pegamos um aparelho para fazer a sincronização do Bluetooth com o rádio. Ele já achou HW Bluetooth. Ele dá um aviso nos alto-falantes do veículo, que o aparelho já foi sincronizado. Agora é só abrir um aplicativo de música. Já está executando as músicas, as faixas MP3, de dentro do aparelho celular, no rádio via Bluetooth. Qualquer modificação que queira fazer de música vai ser feita no aparelho. O volume do aparelho também influi no controle de volume do rádio. Mas pode ser deixado aqui no máximo e ser controlado aqui o volume total. Essa é a principal função que diferencia esse modelo dos demais. Vamos ver as outras funções do aparelho agora. CD Esse aparelho tem um controle de volume tipo joystick, que além de fazer a função de volume, com um toque para frente, ele toca as faixas ou retrocede. Nessa lupa, dá de fazer uma busca por músicas no disco, procurando o título. Aperta Enter. Ele troca a música selecionada. Apertando novamente o botão joystick no meio, ele tem funções de áudio e funções do CD Player. Repeat, Random, Pausa, Sound Retrieval, que ele dá um ganho a mais compensando perdas de gravação no disco. Sound Retrieval 1, Sound Retrieval 2 e Off. Vamos expandir mais os agudos e os graves, deixando essa função acionada. Repita, ele vai repetir sempre a mesma música. O Randon vai fazer uma busca aleatória de música no disco. A pausa. Embaixo dessa lupa aqui, nessa seta, é o retrocesso. Ele volta a função original. Tem também o botão Escape. E aí ele sai da função. Apertando a tecla Display, um toque rápido, ele muda para o horário. Um troque prolongado, ele vai desabilitar o display. Para cansar menos a vista do motorista, em caso de uma viagem longa, que o aparelho esteja atrapalhando, pode ser desligado o display. Presionando por 3 segundos novamente, o display volta a ficar on. Presionando por mais 3 segundos, ele volta a ficar on. Outra função do aparelho, a entrada USB. A forma de fazer buscas de músicas é a mesma do CD. Aperta a lupa, ele procura no pendrive, as pastas com os arquivos. Aqui tem uma pasta com fotos, uma pasta com vídeo. A pasta de MP3 está aqui. Eu pressiono o botão joystick no meio, ele entra dentro da pasta MP3. E aqui pode ser visualizados mais uma pasta que tem dentro da pasta MP3, que é a pasta com músicas do YouTube. Apertei novamente. Agora, é os títulos dos arquivos de música MP3 que estão dentro dessa pasta. Eu posso selecionar qualquer um deles. Apertar o Enter, que é o meio do botão. O botão joystick, ele vai começar a executar a música. Se o mesmo botão joystick se manter pressionado, ele adianta minutos e segundos da música. Um toque rápido, ele adianta a música inteira. Um toque prolongado, vou adiantando minutos e segundos. Pressionando novamente o botão source, ele vai para o auxiliar, que está no Bluetooth. Pressionando novamente o botão source, ele vai para o rádio. Entrando no menu de funções dentro do aparelho, através do pressionamento do botão volume. A gente pressiona o botão de volume, entra nas funções ou nos ajustes de áudio. Dentro das funções de rádio, ele tem Best Station Memories, que é busca automática de emissoras. Pressionando novamente, ele vai fazer uma busca por emissoras da região e colocar em ordem da mais forte até a mais fraca. De 1 a 6 na memória. Botou essa rádio na memória 1. Memória 6. Memória 2. Dou Enter. Retrocedendo no botão joystick. Memória 6. Principalmente, o que pede aí, né, a velocidade, né? Respeitar. Memória 2. Memória 3. Memória 4. Memória 5. 6. Voltou para 1 novamente. Nos botões do painel, tem acesso direto aos botões da memória. No botão joystick, avança ou retrocede no sentido de cima e embaixo. Lado esquerdo, lado direito. Ele adianta. De 1 em 1 MHz. Ou um troco prolongado. Ele vai na primeira emissora que achar e para. Retrocedendo. Retrocedendo. Essas são as formas de acesso às memórias. Além das 6 memórias do FM1, tem as 6 do FM2 que podem ser memorizadas também no BSM, só que ele vai fazer a mesma seleção. Ele sempre repete, se tiver no mesmo local, as mesmas emissoras. Geralmente a gente deixa a FM2 para outras emissoras fora do local onde foi feita a primeira busca. Então ele pode botar 6 de uma localização na FM1, em outra localização mais 6 na FM2, mais 6 na FM3, dando um total de 18 memórias. Ele tem a M1, que é mais seja a emissorazinha M. E voltou para o FM1 novamente. Por ele ser uma versão SD, ele também tem um leitor de cartão SD. Para colocar o cartão SD, a gente destaca a frente e coloca o cartão no encaixe. A posição correta é essa. Já apareceu o símbolo de cartão SD inserido aqui no display. Um toque no botão source, foi para CD, mais um toque, cartão SD. Mesmas funções do CD, mesmas funções do USB, também no cartão SD. Apertou a lupa, dá para ler a lista de pastas que tem dentro do cartão SD. Eu vou na pasta do YouTube, aperto mais uma vez, entro dentro da pasta, seleciono a música. Vou enter no meio do botão e ele começou a tocar a música que eu selecionei. Nesse botão de retorno de função, também pressionando com toques rápidos, ele troca no display, os arquivos de texto que tem gravado junto com a música. Onde tem nome do artista, nome da música e mais informações. Até a taxa de compactação do arquivo de MP3. Minutos decorridos. Nome do álbum, gênero, espaço para comentário, nome da pasta. Pasta, folder 3, tracking 8, a oitava música da pasta 3. Essa foi uma rodada rápida das funções do aparelho. As funções que mais fazem esse aparelho ser desejado por quem gosta de qualidade de som automotivo, são as funções de áudio. Pressionando o botão joystick no meio, indo em áudio, pressionando novamente, nós temos fader e balanço, que seria fader from, que é o deslocamento do som para a dianteira do veículo, para a traseira do veículo, o som fica deslocado para os automotos traseiros. Mais um toque, balanço. Balanço right, os automotos direitos. O balanço left, aparece o L ali, esquerdo, os autofalantes deslocados para a esquerda do veículo. Deixou tudo no zero, o som fica no centro, para frente e para trás no centro, lado esquerdo e lado direito no centro. Apertando a certinha aqui ele volta para o menu. Preset e equalização, pressionando aqui, centro, botão. Essas são as equalizações prontas de fábrica. Normalmente ele já vem com a equalização Powerful acionada. Dá para selecionar a natural, focal, custom 1, custom 2. Essas custom 1 e custom 2 são muito importantes, porque elas são funções de equalização que a gente programa no próximo item que eu vou mostrar. Programando a equalização lá, ela fica gravada no custom 1. Se deixar aqui no custom 2 ir lá e programar a equalização em graves, médios, agudos e agudos com a frequência, vai ficar no custom 2. Não é um aparelho tão simples que nos aparelhos antigos tinha grave, médio e agudo. Agora a pessoa tem que conhecer qual frequência mexe com os agudos, qual frequência péssico médio, qual frequência médio e com grave, ajustar ao seu gosto e deixar selecionado no custom 1 e custom 2. Porque essas outras equalizações aqui que tem já de fábrica, a flat, a super base, a powerfull, natural e vocal já são pré-gravadas de fábrica. É claro que se a pessoa quiser modificar essas equalizações, automaticamente vai para o custom 1. Sempre que modificar uma dessas equalizações, tentar mudar o grave, o agudo e o médio de uma função super base, por exemplo, essa modificação não vai modificar a função super base, ela sempre vai ficar a mesma quando voltar nela. A modificação que você fizer no equalizador vai ficar guardada no custom 1. Sempre a sua modificação personalizada fica no custom 1, ou se você deixar aqui na memória e ajustar, no custom 2. Retornando para o menu, através da seta de retorno aqui, vamos agora ao gráfico equalizador. Esse é o mais importante, porque aqui vai regular, precisa pressionar o botão joystick no meio para entrar na função gráfico equalizador. Agora sim, toda a regulagem de grave, médio e agudo é feita nesta função através da escala em hertz que aparece aqui no canto. Aqui nós temos 8 kHz, que seria a faixa mais alta de agudo. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume para mostrar a diferença de som. Vou dar um escape aqui para sair da função. Aumentei um pouquinho o volume. Entrei novamente no áudio, entrei em gráfico equalização, fui em 8 kHz, pressionei novamente o botão no meio. Aqui aumenta o agudo. Ou abaixo o agudo. Apertei novamente o botão no meio, ele volta para a faixa de frequência. 3.15 kHz, aqui já mexe mais ou menos com os médios. Dá para notar, pelo timbre do outro falante, que ele está mexendo já com a frequência de médios. Aqui já fica mais uns médios graves. E já fica grave. É notável aqui que aparecem já os graves sendo reproduzidos no alto-falante. Mais graves. Mais graves. E voltou para o agudo. Aqui não se mexe na faixa de subgrave. Somente grave, médio e agudo. Vai já dar uma batida bem forte. Botando no máximo dos graves. Tudo que eu fiz aqui, quando eu saí daqui. Isso está gravado no custom 2. Porque eu deixei na função custom 2. Se eu deixasse na custom 1, ele ia para a custom 1. Se eu deixasse no equalizador personalizado, também ele ia passar para a custom 1. Livi-Levelmeter. Ou Livi-O-Meter. Uma coisa assim, a pronúncia não está muito boa. Entrando nessa função, temos esse tipo de gráfico. No canto do display. Esse outro tipo de gráfico. Mais esse. E esse também. Então estes são os gráficos. No level meter. Desabilitando. Ele fica. Sem nada aparecendo no canto do display. Vou deixar nessa 4, para ser diferente. Mais uma função, loudness. Entrando na função loudness. Low, mid e height. A função loudness reforça os graves, os médios e os agudos. Até a metade do volume do rádio, mais ou menos, o ajuste loudness influi na regulagem. A partir da metade do volume do aparelho, a partir da metade do volume do aparelho, o loudness ou loudness não influi mais. Função subwoofer. Normal ou reverse. Ou desliga. Desabilita a caixa de subwoofer da traseira do aparelho, ligada através de um cabo RCA na saída desse aparelho. Subwoofer setting 2. Ajuste de subwoofer 2. Frequência em hertz. Da batida da caixa, 50, 63, 80 a 125. Um toque no centro do botão, muda o ajuste e passa para a potência de subwoofer. Mais 6 ou menos 6. Nesse caso aqui é menos... Menos 24. Ou mais 6. Normalmente essa escala em decibéis. HPF. High Pass Filter. Filtro para passar alta ou filtro para passar somente médios e agudos. Muito usado para fazer corte de frequência nos auto-falantes dianteiros do veículo. Pressionei. Entrei na função. Corte em 50, corte em 63, corte em 80, corte em 100 ou corte em 125 Hz. Deixando só médios e agudos nos auto-falantes dianteiros. Evitando que os mesmos venham a distorcer com uma batida mais forte do som. E aqui eu desabilito. Bass Booster. Ele implementa uma faixa de grave muito grande em todas as saídas. O que pode causar até uma distorção nos auto-falantes dianteiros. Não costuma ser muito utilizado. Quando é utilizado, geralmente prejudica. Dá um ganho irreal de potência. Nos graves e subgraves. Nesse caso aqui a gente quase não pode perceber. Porque estou usando dois auto-falantes de 6 polegadas na demonstração. SLA. Isso aqui é um ajuste independente de volume para cada função. Assim você pode nivelar o nível de volume das entradas auxiliar. A entrada de USB. Para tentar manter elas com o mesmo volume da entrada de rádio, por exemplo. Bem pouco utilizado também. Voltamos novamente ao Fader Balance, que são os ajustes iniciais do menu de regulagem de áudio. O aparelho também é compatível... Com o controle remoto da Pioneer. Com vários modelos de controle. São todos na mesma frequência. Linfa vermelho. 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 Vamos lá. Para quem é um saudosista ainda tem um iPod, ele faz conexão com o iPod através do cabo USB. O mesmo esquema de busca de música no CD, USB, SD. Quando conectado via USB no iPod. Ele faz toda a listagem, som, podcast, gênero, compositores, audio listing. Clico no item e vai mostrar tudo que tiver gravado dentro das pastas do iPod. O menu oculto do aparelho. Com o aparelho desligado, pressionando source por 3 segundos, ele entrou no modo de demonstração ou modo de loja, disposição e lojista. Para sair desse modo de demonstração, nós temos que entrar no menu oculto. Com o toque prolongado no botão central, ele já entrou no menu oculto, onde é feito o ajuste de hora. Prescionei novamente o centro do botão do joystick, do volume. O primeiro aperto foi para ajustar a hora. O segundo aperto, ajusta a minuto. Na setinha retrocede, volta para o índice do menu. Passo de busca do FM, sem o 50, passo de busca do AM, função auxiliar, acionada ou não, função USB, acionada ou não, subwoofer. A saída REER pode se transformar em uma saída normal, que sai grave, médio e agudo, ou ela pode ser transformada em uma saída de subwoofer. Aí o aparelho vai ficar com 4 RCA para subwoofer. Demonstração. O modo logista pode ser desabilitado aqui. Também existe um atalho para desabilitar a função demo nos botões do painel. Pressionei novamente o botão joystick e ele voltou a função on ou a função off. ever scroll off, para o título da música ficar passando no display. Acionado ou desabilitado. Vou deixar acionado. novamente a função clock de ajuste, quer dizer que ele já fez o ciclo de funções no menu oculto. Pressionando qualquer tecla, ele volta na função aqui, no caso USB, iPod. Pioneer DH 6350 SD, ano de fabricação, agosto de 2011. Uma adaptação aqui, soldando chassi do aparelho, a carcaça do conector RCA. Provavelmente porque faltou aterramento na saída RCA, começou a pegar ruído do motor. Fazer uma restauração da aparência do aparelho. Está bem comprometida. Instalar a placa de recepção bluetooth. As melhorias na aparência do painel frontal. Partir para o resto agora. Limpeza e instalação do bluetooth. Limpeza e instalação do painel frontal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o aterramento da entrada de som é feito direto no conector de entrada p2 esse terra do p2 ele é isolado do chassi do aparelho tá indo direto nessa placa quando eu boto o dedo aqui dentro do que eu vi até o ruído de fundo de amplificação e a esquerda e direitos Oi e isso aí agora o resultado ficou de acordo com o esperado e nem todos os aparelhos em todos os aparelhos que eu estava a placa de recepção Bluetooth e tem esse problema de ruído alguns eu posso instalar a placa ligar na fonte e aí eu pego o ruído já esse modelo até que ficou satisfatório o ruído era bem no fundo só em alto volume dá para detectar mas agora não tem ruído nenhum e aí Tive que retirar o front cable Para fazer a colocação Já está fixo aqui A placa em condensor Tem um capaço de fios Entrada